No decorrer da semana, uma denúncia fez com que as obras que já haviam começado fossem embargadas. Não havia autorização do órgão ambiental, que é precedida de breve estudo de impacto ambiental. A Polícia Militar Ambiental elaborou a lavratura do alto de infração ambiental, bem como a paralisação e interdição da área com a prensão dos equipamentos que ali estavam sendo utilizados. A terraplanagem do local já estava sendo feita. Contudo, a obra seria construída numa distância de 34 metros do rio, sendo que a distância mínima permitida é de 100 metros. Segundo a Polícia Ambiental, o centro não possui licença para construção, mas a obra ainda pode ser liberada. Conforme prevê a legislação ambiental vigente, essas obras de utilidade pública em área de preservação permanente poderão ser autorizadas pelo órgão ambiental competente, desde que precedido de estudo de impacto ambiental. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria jurídica da Prefeitura de Capinzal, que afirmou que o município entrará com as medidas judiciais cabíveis para a continuidade da obra.